Fala aí galera do YouTube, vamos aqui para mais um vídeo no canal, eu estou aqui trocando óleo da Burgma. Eu já fiz um vídeo desse antes, mas falando sobre a troca de óleo, agora eu vou falar um pouquinho só sobre a troca do filtro de óleo, que é a minha segunda troca de óleo nessa moto, estou indo para a troca do filtro agora. Aí basicamente você vai precisar de uma chave Phillips de ponta bem gorduchinha, não é aquelas chaves Phillips de ponta fina não, é bem gorducha, acho que é a número 3 que chamam, porque esse parafuso aqui já está até um pouco espanado, porque alguém andou tentando tirar ele com uma chave mais fina. Aí qual é a ideia? Tirar esse parafuso aqui de baixo e essa capa tem um encaixezinho aqui e aqui na frente. É só puxar para trás assim ou ele vai desencaixar. Vou soltar o parafuso ali agora. Às vezes esse parafuso aqui vai estar bem duro. Vou pegar uma chave com encaixe bem perto no parafuso, é um parafuso grande. Aí é só puxar as travinhas, essa parte sai. Isso aqui é um filtrozinho de ar, porque isso aqui ventila. Tem um ventiladorzinho aqui atrás que entra arroventilando a caixa de câmbio. Então isso aqui é um filtrozinho para não entrar sujeira nessa ventilação da caixa de câmbio. Aí ali vocês podem ver a engrenagem do Kik, que é essa aqui. E aqui o acesso para o filtro de óleo agora, com nada na frente. Dá para tirar ele de uma boa aqui do lugar. Agora eu vou pegar uma chavinha e ver como é que eu vou soltar isso aqui. Então galera, para tirar aqui a tampa do filtro de óleo, é uma chave 10, com os parafusos pequenininhos. E tem um parafuso de dreno, que é uma chave 12, que é esse parafuso do meio aqui. Já soltei tudo, agora eu vou tirar e ver se eu consigo tirar ele óleo sem sujar o resto das coisas aqui. É, ficou bacana. Agora ficou legal ali, não vai cair em lugar nenhum. O detalhe é que eu já tirei o óleo do motor todo. E o óleo que está escorrendo daqui é ficar armazenado nessa cavidade aqui. Então quando eu tirar, por isso que tem esse dreno. Aí quando eu tirar a tampa, vai escorrer tudo o resto, eu vou colocar o filtro novo. Então, eu vou colocar o filtro novo. Então, eu vou colocar o filtro novo. Bom, acho que eu gravei a cagada. que na hora que eu for tirar, a bacia não estava exatamente na posição que dava para escorrer o óleo. E caiu muito óleo no chão, que depois eu vou ter que limpar. Então, eu vou colocar o filtro novo. E aqui eu vou colocar o filtro novo. E aí E aí Vamos lá. Já tirei aqui o filtro de óleo, está em um estado deplorável. Tem um ringozinho que vai nessa parte maior aqui, que está lá no fundo e ficou lá. Você tem que tomar cuidado se o ringue, por exemplo, vier colado no filtro para você não perder ele. Vou botar no filtro novo. Aí o que eu vou fazer aqui agora é dar uma assoprada pelo motor para escorrer um pouco de óleo a mais lá do cárter e talvez aqui do filtro de óleo. Agora que eu vou dar uma limpada aqui dentro. Então, vamos lá. Então, dá para ver ali dentro que está bem limpo, o ringue está ali, o ringue está bem aqui. Eu vou deixar ele ali, vou botar o filtro de óleo novo e é só o procedimento inverso para fechar. Fecha o filtro, depois fecha embaixo o cárter e bota o óleo novo. Na boca, eu acho que são 750 ml. Então, galera, eu já coloquei o filtro no lugar, apertei esse parafuso. Esses daqui dos cantos, eles são 10 milímetros, não é para dar um aperto muito forte. Já ficou bem apertadinho. E aí, eu coloquei o filtro de óleo da Brand e eu vou te falar que eu não gostei muito. Por quê? Porque ele é ligeiramente menor que o filtro original e aqui a mola que mantém ele centralizado, ele não encaixa perfeitamente aqui em volta. Então, assim, funciona, funciona, o tamanho é quase igual, mas não é perfeito, assim, não compraria... Eu já comprei vários, deixei aqui guardado, então vou usar, mas não compraria dessa marca. Se vocês acharem de outra marca que seja mais parecida com o original, melhor. E é isso aí, não tem mistério, é só soltar esses três parafusos, abrir o dreno, deixar drenar, botar de volta o filtro novo no lugar, manter o o ringue do lado de dentro. Muito importante o o ringue do lado de dentro, para vedar lá o sistema, para não deixar passar óleo não filtrado para o motor. E esse o ringue aqui do lado de fora, ele estava bom ainda, não vou trocar, passar um pouquinho de óleo antes de montar. Basicamente é só isso, fica aí como trocar o filtro de óleo da Burma, não tem mistério, depois é só botar isso aqui de volta no lugar. E aí, galera, o vídeo fica por aqui. Um abraço, até os próximos vídeos.